Programa Volvo de Segurança no Trânsito. Transportando o Respeito. Pedalar nas ciclovias ou no trânsito exige muitos cuidados. A bicicleta é um veículo e deve respeitar a sinalização das placas, os faróis vermelhos e o sentido de circulação no trânsito. O uso de espelho retrovisor, buzina e adesivo refletivo são obrigatórios. Pedalar com segurança também requer o uso de equipamentos como luvas, óculos e capacete. Para ficar mais visível, a dica é usar os faróis mesmo durante o dia e investir em roupas claras e refletivas. Fones de ouvido não devem ser usados. As músicas distraem e impedem que o ciclista ouça o que está acontecendo ao seu redor. Siga essas dicas e curta os benefícios de andar de bike. Acesse volvo.com.br barra pvst e saiba mais sobre o programa Volvo de Segurança no Trânsito.